Se você é um empregador, não esqueça a RAIS. RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. Você precisa fazer a sua declaração para garantir o abono salarial dos seus colaboradores. Mas fique de olho no prazo e evite multas para a sua empresa. Declare a RAIS. Saiba como em rais.gov.br Ministério do Trabalho e Emprego. Governo Federal. Obrigado.